Nos últimos três séculos, o costume de só se casarem os príncipes com princesas adquiriu particularmente força de lei em muitas dinastias. E é muito explicável que assim tenha ocorrido, pois se trata de um mecanismo de defesa das dinastias contra a perda da noção da própria missão histórica. Em consequência da disseminação em todo o Ocidente dos erros da Revolução Francesa, produziram-se repúblicas em série, destronaram-se dezenas de famílias reinantes, e mesmo das dinastias remanescentes dos sucessivos furacões que abalaram a ordem europeia, a influência igualitária e antidemocrática da Revolução deixou marcas profundas. Ora, para as dinastias, ainda que destronadas e mesmo banidas de sua pátria, era fundamental dever de consciência se preservarem sempre preparadas para qualquer momento em que as chamassem as respectivas nações, atender imediatamente a esse chamado. Para isso, precisavam absolutamente, era para elas questão de sobrevivência, não perder a noção da própria missão histórica. Por isso, é fundamental que os príncipes se casem com princesas.